Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículo 5 a 11 Naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu, vou curá-lo O oficial disse, Senhor eu não sou digno de que entres em minha casa Diz de uma só palavra e meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo das minhas ordens E digo a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem Digo ao meu escravo faz isto e ele faz Quando ouviu isso Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tenha tanta fé Eu vos digo, muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus Junto com Abraão, Isaac e Jacó Caro irmão, cara irmã, estamos começando o tempo do advento Durante esta semana poderemos observar que as leituras nos falam de entradas, chegadas Adventos de Jesus na vida das pessoas Os evangelhos são escolhidos nesse período de propósito Sabemos que as leituras de cada dia e a liturgia das missas nesta primeira etapa do advento São conduzidas especialmente pela própria primeira leitura Aliás é bom que você em casa leia Isaías 2, versículos 1 a 5 Que mostra exatamente esta realidade dos últimos tempos Quando o Senhor vai convocar, vai reunir para perto de Jerusalém Para perto de si, todos os povos Hoje o evangelho nos mostra a salvação entrando na vida de uma pessoa vinda do paganismo A pessoa que vem deste ambiente pagão e no entanto manifesta uma fé Que não encontrava semelhança no meio do próprio povo de Deus Aquele homem que vinha de um ambiente distante Ele mostra como a fé supera todos os obstáculos Ela vai além de todas as dificuldades Para que a pessoa então experimente a graça, a liberdade e a felicidade Que a palavra de Deus vivida hoje nos leve a abrir os corações A aproximar pessoas de Jesus e de nossa parte Que nós não nos fechemos a um contato maior com Ele E que Ele entre efetivamente em nossa casa Palavra de vida eterna Apoio 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 O que é o que é o que é?